É mais um AEM, Cleitinho Paz, escama, bebê É o CL no beat, é o crime Conexão RDF, soma aqui, tô de pente alongada, as bichinha ficou afim Tá fuga na blazola, os moleque que escama, ela gosta dos 17, dos boizinho da pirocona Ela gosta dos 17, dos boizinho da pirocona Tá fuga na cidade, tá de marola, quer acabar com a minha festa 17 anos comigo, não tem conversa, me esquece por enquanto Quietinho no seu canto, tô de hoje, mas tô vigiando Ano que vai, mas tá aí na berça Passou de 18, pau quieto, pau quieto Passou, passou, passou de 18, pau quieto Passou, passou, passou de 18, pau quieto Passou, passou, passou de 18, pau quieto Passou, 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 passou de 18, pau quieto Com quem é, 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 com 17 anos comigo não tem conversa Conexão RDF, soma aqui, tô de pente alongada As bichinha ficou afim Da fuga na blazola os moleque que esclama Ela gosta dos 17 e dos bozinhos da piroco Ela gosta dos 17 e dos bozinhos da piroco Tá de marola quer acabar com a minha festa 17 anos comigo não tem conversa Me esquece por enquanto, quietinho no seu canto Me escanta, bebê, mas tô vigiando Ano que vai, mas tá indo a berço Passou de 18, qualquer, qualquer Passou de 18, 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 qualquer Tá de marola, quer acabar com a minha festa 17 anos, comigo não tem conversa Ei CL, tu só tá voadora, né?